Ah, seguinte, bom, já vou tirar o teu ponto, só vai sair mais um vídeo de Beyblade com mil joinhas E eu quero que você comente bem no like, lança sua Beyblade no joinha, beleza? É nóis, vamos bater mil joinhas aí Mano, não esquece de comentar em qual sua Beyblade favorita, comenta aí, bora pro vídeo Beyblade Bursturfo, um pronto para a vitória, eclodindo tudo em sua frente, a liderança é do guerreiro Beyblade Bursturfo, colinda com a energia, os Bladers sobreviverão, faça parte dessa missão Beyblade Bursturfo É, yeah, peraí, por que chamaram a gente aqui mesmo, Khan? É, porque aqui é a final do torneio Ah, cara, não interessa, peraí, aqui não vai ser a final do torneio, aqui vai ser explicada a final do torneio Cara, sabe o que é mais sinistro disso tudo? É Ah, o que você está comemorando aí, o que? Tô, tô em preguiça nos meus braços, porque eu vou ter que usar muita força hoje Peraí, eu não entendi muito bem, olha, cada um de vocês recebeu uma carta falando que a gente tinha que vir para essa localização Mas, peraí, será que eles vão, será que eles vão fazer uma batalha de um contra um contra um, sendo que, tipo, todos contra todos? Um Battle Royale? Talvez Cara, isso seria muito bizarro, bom, mas se for isso, de qualquer jeito eu vou vencer Ha ha, por que? Qual que é o seu Beyblade mesmo, Kevin? Ha, olha, minha Pegasus é a mais poderosa que existe, tá? Ha ha ha, é porque você não viu minha nova Valtriek, olha aí que... Hum, você tá me deixando empolgado assim Cara, essa nova Valtriek é o Wonder Valtriek versão 4, e ela é muito poderosa Só fala uma coisa, Sprite você vai ganhar Ah, sua Sprite, zenzinha? Mas eu vou anotando Ah, vai anotando? A minha Beyblade é super rápida, não, não anota não, cara Tá E a sua, acabou o que você tá fazendo aqui? É, eu tô vendo junto com vocês as partidas, porque eu gosto de Beyblade Tá, mas pelo jeito só a gente vai poder entrar aqui, né? Ah, olha só o Bruno Ai, ai, tá, vamos entrar, pessoal, vem É, Gabu, fica aí fora, porque você foi eliminado no torneio e eu... Foi só a porta da cara dele Oi, Gabu Ei, Gabu, você não pode entrar não, cara Ninguém vai me ver Tá, aí, já todo mundo te viu É, droga, mas ninguém falou nada Tá bom, tá bom, vai, vamos conversar com o cara aqui Olá, olá Então, vocês vieram aqui para saber mais sobre o torneio nacional, não é? Vocês sabem que vocês são os finalistas Então se preparem Eu tenho que ter uma conversa séria com cada um de vocês Nós organizamos uma nova competição ao meio desse torneio nacional Teremos um Battle Royale Ah, eu sabia! Eu fazia ideia disso Ah, eu posso continuar? Ah, claro que pode Ah, então Esse torneio será um Battle Royale Um contra um, contra um, contra um, contra um Todos os majors que estão aqui podem batalhar Porém, é o seguinte Vocês Os que forem eliminados Serão eliminados totalmente do torneio europeu Hã? Torneio europeu? Quem vencer esse Battle Royale vai para o torneio europeu? Sim E já vou avisando O primeiro e o segundo lugar Já o terceiro não participará do torneio europeu Cara, eu vou ficar em primeiro, eu tenho certeza! Eu vou tentar ficar em primeiro Vocês estão de brincadeira com a minha cara É óbvio que o Ia Pegasus não vai ganhar Peraí! Quem são esses daqui? Quem é esse? Quem é? Peraí É o Fridela Oya O que ele está fazendo aqui? Ele passou Ah, não sei Mas isso é bizarro E quem é aquele cara ali de roxo? De roxo? Não sei não Deve ser um cara forte também Olha, todos vocês Fiquem sabendo O Gotenzão vai meter um aço em vocês, hein? Tudo bem, tudo bem O que importa agora É que a batalha vai ser épica E vocês tem que comparecer amanhã Na arena de Beyblade Tudo bem, senhor narrador? Ah, Goten Já está preparado para perder? Vamos ver, Louie Agora a batalha vai ser sincera Vamos ver quem vai vencer Eu ou você? Peraí Eu estou sentindo algo diferente em você, seu panaca Peraí Deixa eu ver sua Beyblade Não! Deixa eu ver sua Beyblade Rá! É essa aqui, por quê? A sua Beyblade, ela está diferente É, eu sei Não é, Khan? É Agora se prepara, Louie Se eu não te vencer O Kevin te vence Isso aí Pegasus Se o Kevin não te vencer Eu venço Esses panacas vão perder para mim Até a mãe de vocês vai chorar depois da batalha Rapadura é doce, mas não é mole não, hein? Rapadura é doce, mas não é mole não, hein? É isso aí, Kevin Vamos embora Amanhã vai ter a final E eu não quero perder Caramba, cara Eu estou com muito, 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 muito mal pressentimento Eu estou com medo Eu estou pronto Eu também É, Garcia A gente está aqui desde o início Lembra quando a gente começou isso aqui, né? É, cara É isso aí Khan também Desde o início com a gente É Ih, o Kevin chegou faz pouco tempo Então, cara Vai tirando o cavalinho da chuva Mas eu já sou Eu já sou eu Ele não sabe nem o que vai falar esse Kevin Ah, Kevin E olha A minha Wander Valtryek V4 Não vai deixar nada fácil para você Eu botei o nome dela de Wander Porque o Wander fica muito feio, entendeu? Hum, tá, tá, tá bom Mas eu vou chamá-la de Wander V4 O que você acha? Hum, bom Eu acho bem da hora Bem melhor É mais fácil de falar Ha, tudo bem Vamos que vamos então, galera Eu Oh, tá até caindo um raio Ah, peraí 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 Olha só Eles já estão preparados Mas peraí Você está vendo a posição dos Wanderers, Kevin? Isso não é normal, né? Sim Ah, nem um pouco Tá Agora eu só quero que essa chuva pare E a gente vai para a batalha Peraí Vamos posicionar ela também? Ah, vamos Tá, vai, vamos lá Olha só Ah, Lui Me aguarde Se prepara, perdedor Esse cara é muito chato É Exatamente Hum E assim que a gente pode fazer A gente tem que se preparar Garcia Hum, vai Vai para cá E eu fico nessa daqui Tá bom Beleza Boa sorte a todos Uou Mas que batalha épica Olha esses treinadores Todos estão aqui pelo mesmo motivo Se tornarem o melhor treinador do país Mas lembrem-se Não é só isso que está contando na batalha Está contando muito mais do que isso Os dois últimos que sobrarem na arena Vencerão o torneio E se classificarão para o torneio europeu É o meu sonho É o meu sonho Eu não posso desistir Kevin, tá preparado? Ah, sim, pronto Kahn, tá preparado? Eu tô pronto Garcia O mesmo pra você Tá preparado ou não? Cara, eu tô mais que preparado Eu já tô pronto É a mesma coisa Bom, vamos lá Eu quero muito saber quem é o Bladeer mascarado Eu quero muito saber o que acontece Com esse cara loiro aqui O Free de la Oya Eu também quero muito saber Se eu vou conseguir vencer o Lui Ou não Vamos lá, pessoal Preparados? Sim 3, 2, 1 Let it rip! 3, 2, 1 3, 2, 1 Um ao outro Se inscreva no canal Se inscreva no canal